Salve Tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal e se você é novo se inscreva aqui embaixo, deixa também o seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Galera, peço também para você me seguir no Instagram Alemão SPFC. E agora sem enrolação, vamos para o vídeo de hoje desejando aí uma boa terça, hoje é terça, quarta, estou até perdido no meio da semana aqui, Deus abençoe seu dia São Paulino e São Paulina. Agora a gente vai ter que aguardar e literalmente, o próximo jogo do São Paulo será daqui a pelo menos 22 dias, podendo chegar aí até um mês sem partida. Obviamente após aí a eliminação vexatória e precoce também nas quartas de final do Campeonato Paulista. O São Paulo vai estrear na Copa Sul-Americana na semana ali do dia 5 de abril. A gente ainda não tem as datas, não tem os adversários, até porque está sendo disputada ainda, não só a pré-libertadores, como também essa fase aí de pré-Sul-Americana. Como o São Paulo já está classificado, não disputa essa fase, já está diretamente aí na fase de grupo e está aguardando apenas os adversários. E aí quando tiver os adversários, e aí sim, a Sul-Americana aí vai disponibilizar as datas, os horários, os locais das partidas. Então, a partir da semana do dia 5 de abril, até então o São Paulo tem pelo menos 22 dias apenas de treino, apenas de preparação. E ó, tem que ser uma preparação muito forte, porque o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, não vai ser amigável com a gente. O São Paulo está passando por problemas há muito tempo, e aí no Campeonato Paulista caímos precocemente, assim como os nossos rivais Corinthians e também o Santos. Sobrou na semana final apenas o Palmeiras dessas equipes mais tradicionais. Então, poderemos ter aí, quem sabe, uma surpresa. Eu acho muito difícil. E esse jogo não trouxe só este problema para a gente, não trouxe só a eliminação. Trouxe também uma lesão muito séria do Juliano Galopo. Ele rompeu aí um ligamento, e ele vai ter que passar por uma cirurgia, e vai ficar pelo menos seis meses afastados. O jogador que está aí na sua melhor fase de sua carreira, artilheiro até o momento do Campeonato Paulista, ao lado do Roger Guedes, teve essa lesão ainda no começo do jogo, contra a equipe do Água Santa. E agora, vocês sabem, o São Paulo não divulga tempo de recuperação dos atletas. Mas, pelo menos seis meses afastados do gramado, uma notícia muito triste. Ele mesmo disse aí nas suas redes sociais que está devastado por dentro, que partiu a sua alma. E a gente também, como o São Paulino, vinha gostando da atuação dele. E agora, o Galopo vai ter esse grande problema. O jogador vai passar por uma cirurgia nesses próximos dias. Desejamos aí uma pronta recuperação, que ele volte o mais rápido e o mais forte possível. Boa recuperação aí. Deixe suas mensagens aí para o Galopo. E teve um jogador aí também, outro estrangeiro, o Mendes. Ele que perdeu o pênalti decisivo, publicou uma mensagem aí, se desculpando com seus companheiros e também com a torcida São Paulino em suas redes sociais. E falou que espera contribuir com gols e com títulos. Eu, sinceramente, não estou vendo nada demais nesse mês. Eu acho que o Luan é o titular absoluto à frente do Pablo Maia, à frente do próprio Mendes. Como segundo volante, estou vendo o Gabriel Neves aí também, tendo que ter espaço, né? Realmente, está difícil. O Rogério Senna está queimando os jogadores importantes aí. E aí, depois a situação se torna irreversível. E aí, o que vocês acham? Vou desculpar o Mendes ou não? Deixa nos comentários aí a sua opinião. O São Paulo tem um novo contrato agora, com o lateral direito da TAM. Contrato até o final de 2024 assinado. O jogador tinha um antigo vínculo e agora já foi, inclusive, publicado no BID. Ele que voltou de empréstimo do Coritiba e desde então vem jogando todas as partidas como titular, inclusive essa decisiva contra a equipe do Água Santa. E agora, o jogador tem contrato até dezembro de 2024 com o São Paulo. É um jogador que a gente sabe que pode evoluir bastante, pode assumir aí e brigar pela posição na lateral direito. O Igor Vinícius está passando por um período complicado, como a Pobaldia. Rafinha há mais de dois meses lesionado. E o Orejuela com problemas com a torcida. O Orejuela é ruim e aí não tem o que fazer. Aí a torcida critica e pega no pé mesmo. Então, boa renovação do Natão. Moreira está muito próximo de voltar. Então, vamos brigar por posição aí. Bem legal aí essa renovação, eu achei. Beleza, galera? Então, deixa nos comentários aí o que vocês acharam sobre este contrato. E agora, a gente vai falar sobre uma polêmica. Luciano, camisa 10 e capitão, está divergindo e está tendo uma treta com o Rogério Senna. Quem não tem uma treta com o Rogério Senna, né? Quase que impossível. Mas, os dois estão divergindo aí sobre a posição que o Luciano está jogando em campo. O Luciano deu uma declaração aí e falou que ele gosta de jogar e que ele é um segundo atacante. Mas, o Rogério Senna vem colocando o Luciano em uma função de camisa 10. Ele, inclusive, assumiu o posto de número 10 depois da saída do Nicão. E o Luciano não está rendendo. Nos últimos anos, o Luciano brigou pela artilharia. Nesta temporada, o jogador somou aí apenas dois gols, se eu não estiver enganado, com essas 13 partidas do São Paulo no Campeonato Paulista. O Galopo, por exemplo, fez oito gols, né? Então, é uma diferença muito boa. O Luciano jogou mais recuado. Ele tem uma qualidade, sim, no passe. Ele tem uma qualidade, sim, em armar o jogo. Mas, ele não é consideravelmente um meia. Ele é um atacante que tem muita qualidade e muito faro de gol. Mas, com uma posição muito boa também em dar passe, em dar assistência. Mas, como um meia, a gente viu que, pelo menos neste Campeonato Paulista, não rendeu. Pode ser que depois ele renda e se torne um grande meia. Mas, neste primeiro momento... E, ó, galera, cá entre nós, com todo respeito, se ele não rendeu no Campeonato Paulista, vai ser difícil ele render no Brasileiro, vai ser difícil render na Copa do Brasil e vai ser difícil render na Sul-Americana. Beleza? A Copa do Brasil, Sul-Americana é mata-mata. Pode ser que ele renda, ganhe um pouco de confiança. Mas, no Paulista, ele não rendeu nessa posição. Sou muito fã do Luciano, sempre fui um dos maiores defensores dele aqui nos meus vídeos. Já falei e tudo mais. Sou um grande fã do Luciano. Mas, como camisa 10, como meia, neste Campeonato Paulista, ele não rende. Então, eu acho que ele, mais próximo do gol, renderia muito mais para o São Paulo e a gente poderia aproveitar. Mas, e aí? De que lado você está? Do lado do Rogério Sene, que coloca o Luciano como camisa 10 e armador? Ou do lado do próprio Luciano, que fala que ele rende mais ali como um segundo atacante ou até mesmo o principal atacante da equipe? Deixa nos comentários aí a sua opinião. E é, galera. Como vocês sabem, como eu venho trazendo a informação, o São Paulo só joga daqui a pelo menos 22 dias. Estamos aguardando agora um novo calendário. Está tão difícil a situação que o São Paulo só vai estrear no Campeonato Brasileiro no dia 15 de abril, ou seja, daqui a exatamente um mês. E estamos aguardando aí quando a gente estreia na Copa do Brasil e quando estreia também na Sul-Americana. Difícil, galera. Difícil. A gente realmente se acostumou. Eu não sou tão velho assim, eu estou com 24 anos, mas acostumei a anos de glória de São Paulo, acompanhei 2005 o Libertadores e Mundial, acompanhei o tricampeonato brasileiro e depois o São Paulo parece que jogaram uma zica, jogaram uma praga dentro do Morumbi que a gente não ganha absolutamente nada. A gente vê os nossos rivais passando por cima, estruturas boas, a gente vê aí desempenhos bons de outras equipes realmente crescendo cada vez mais e o São Paulo se apequenando cada vez mais, não só em questão de diretoria, em questão de jogadores. Antigamente, São Paulo tinha os melhores jogadores, São Paulo era o temido, era o soberano. Hoje, eu vejo os adversários tirando sarro de São Paulo, São Paulo virando chacota até para time pequeno, falando que ninguém mais teme o São Paulo. E aí, galera, como é que fica esta situação? Está difícil, né? A gente não consegue voltar aos nossos anos de glória, a gente não consegue voltar a levantar um troféu. Quando levantou um troféu, o Crespo foi demitido, eu até hoje não entendo o critério, né? O Crespo conseguiu tirar o São Paulo de uma fila de nove anos, a gente já está na fila de novo, né? Até porque o título foi em 2021, 2022 a gente não ganhou nada e 23 já estreamos perdendo o Paulista, então a gente aí às vezes não entende alguns critérios, não só para os jogadores, mas também de direção, de comissão técnica, então são muitos problemas que o São Paulo vem enfrentando. Quero saber a sua opinião sobre todos esses assuntos que eu falei, tá bom? Então tivemos aí a informação do Galopo, infelizmente sofreu uma lesão, o Mendes se desculpando nas redes sociais, Natan com um novo contrato até 2024 e esta polêmica entre Rogério Senna e Luciano. Deixa nos comentários, tá bom? O vídeo de hoje vai se encerrando, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço e valeu!